Maki e Zenin é a usuária da restrição celestial, mesmo artifício que fez surgir o monstro Toji. Um dos poucos a rivalizar com o Gojo, chegando próximo de tirar a vida do maior feiticeiro de Jujutsu, mas Maki sempre esteve uma escala abaixo e isso acaba de mudar quando as amarras do seu poder finalmente são explicadas e por fim rompidas. Quer saber como o Maki vai superar Toji? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje com mais um vídeo de Jujutsu, desta vez explicando as amarras que prendiam os poderes de Maki e Zenin e como ela pode superar Toji, sim, se já não fez. Assiste até o fim, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever e inscrito no Manganático, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos do poder de Maki e Zenin. Como sabemos, Maki e Zenin é uma xamã extremamente habilidosa, quando o assunto são habilidades físicas e manuseios de armas amaldiçoadas. Ela tem uma resistência comparada de um verdadeiro monstro, quando chegou a se curar praticamente de uma explosão a queimar roupa direto no rosto dela pela maldição. Jogou. De acordo com a própria xamã de classe especial, Yuki, as técnicas de cura utilizadas em Maki nesta hora foram apenas pequenas frações do real efeito da sua recuperação. Tudo foi mérito do seu corpo fortalecido. Algo que foi extremamente agressivo para um dos mais fortes xamãs de classe 1, Naobito Zenin, apenas deixou algumas cicatrizes em Maki. Mesmo que a mulher mais incrível da obra de Jujutsu Kaisen seja realmente poderosa, e infelizmente ela acaba sendo menosprezada pelo seu próprio clã, devido ao fato dela ter uma energia amaldiçoada, baixíssima, comparável até mesmo a de humano comum. Porém, isto não é exatamente uma falha em um xamã. E o maior exemplo disso é o único que já derrotou Satoru Goji em todo o mundo, a definição da palavra monstro Toji Zenin. O assassino é um caso único em toda a história de um ser completamente sem energia amaldiçoada. Como Yuki afirmou em Shibuya, Toji era a prova viva que a raça humana estava evoluindo para um futuro sem maldições. Resumindo, Toji era a própria evolução da humanidade. No capítulo 149 do mangá, a jovem Zenin acaba de alcançar um nível imoral de absurdo, sendo comparável ao próprio Toji após o infortuno sacrifício da sua irmã Mai. Mesmo que Maki seja esse absurdo de guerreira que já conhecemos, será que ela chegou ou até mesmo um dia pode chegar, o mesmo nível da única pessoa que fez o próprio homem que controla o infinito como Satoru Gojo, lutar de igual para igual? Maki sempre foi humilhada por sua família, por praticamente não possuir energia amaldiçoada, igual Toji foi. Tomou a missão de se tornar a mais nova chefe do clã Zenin como sua principal jornada. Maki foi extremamente pisada e ridicularizada por dizer isso na cara do próprio Naobito Zenin, o próprio chefe do clã na época. O mesmo disse que iria fazer tudo para atrapalhar a feiticeira em sua jornada. Porém, Naobito nunca a impediu de alcançar esse objetivo, e nem mesmo nunca interferiu diretamente nos planos de Maki. Alguns leitores acreditam que o ex-chefe do clã Zenin tinha uma espécie de respeito por Maki, principalmente quando a considerou uma igual e lutou ao seu lado contra Dagon. Ela é extremamente esforçada e muito dedicada em relação a alcançar essa meta imposta por si mesma, quando mais nova. A jovem Maki Zenin é completamente B10, isso ninguém duvida. Sua energia amaldiçoada antes era quase nula. Porém, com o sacrifício de Mai para que sua irmã viva e destrua tudo, Maki atualmente está completamente sem energia amaldiçoada. Um nível incomparavelmente superior do que ela era antes, ao ponto que Maki acabou sendo comparada a um certo assassino que já conhecemos. Agora que já falamos um pouco de Maki, vamos falar do homem que mudou o jogo. Mudou todo o ciclo do destino de acordo com as palavras de Tengen. Toji foi um caso único em todo o mundo. Um humano completamente sem energia, amaldiçoada, correndo por seu corpo. Isto fez com que Toji tivesse divergências com o seu clã também. E na família Zenin, é considerado que apenas os fortes são tratados com dignidade. Ou seja, energia amaldiçoada dita tudo na família. Porém, mal eles sabiam o tamanho do erro que cometeram por subestimar Toji, que iria ser o ponto-chave de mudança de toda a história. Ninguém lhe deu glória, então ele mesmo fez a sua. Treinou seu corpo a um ponto que superou todos os limites humanos em força bruta e agilidade. Com sua energia amaldiçoada completamente nula, impossibilita ele de ver maldições. Então ele treinou seus cinco sentidos além do máximo. Assim, conquistando quase que um sexto sentido capaz de sentir as maldições, mesmo sem as ver. E Toji, com preparo, consegue até mesmo chegar próximo de matar o xamã mais forte do mundo com certa facilidade. Toji tinha uma espécie de maldição portátil que carregava dentro do seu estômago. Essa maldição era comandada pelo que aparenta ser telepatia. A sua principal função era guardar as armas que Toji carregava. Onde a arma que o assassino pensasse, essa maldição lhe entregava. Por falar em armas, a gama que Toji utilizava era gigantesca e ainda não vimos quase nada delas sendo apresentadas. O assassino diferente de Max seguiu um caminho completamente diferente da jovem, onde focou todo o seu ódio e frustração em direção aos xamãs que lhe humilharam tanto. Ele se tornou um assassino de feiticeiros. Ficou rico seguindo o caminho da carnificina amaldiçoada, porém gastava tudo em jogos de azar. É impossível não se colocar Toji no mínimo entre os cinco mais poderosos de toda a obra até esse ponto. É um homem que utilizou a sua maldição de nascer sem energia, tornando isso seu maior destaque. Porém infelizmente para os fãs perdeu sua vida após a revanche contra Satoru Gojo. Onde o mais poderoso xamã aprendeu a utilizar a energia reversa graças a lança invertida de Toji. Assim se curando antes de perder a consciência e morrer. A revanche entre os dois foi extrema. Em um lado o máximo que o poder e talento pode alcançar. E do outro o que a força bruta e o treino se maximiza além dos limites. Foi uma luta simplesmente incrível. Porém mesmo cercando e dando um extremo trabalho para o número um dos feiticeiros. Toji não foi capaz de suportar o nível de poder do raio roxo de Gojo. E aqui as coisas ficam interessantes. Maki apesar da sua restrição celestial ainda possuía um mínimo de energia amaldiçoada. E atualmente vemos Maki passando por um evento muito semelhante. Pelo qual Toji passou. Confirmadíssimo no fanbook onde o autor responde várias dúvidas. E ficamos sabendo que Toji tinha uma cicatriz no seu lábio. por ter sido jogado em uma sala de espíritos amaldiçoados. E agora Maki sofre uma transformação parecida quando é jogada no mesmo lugar por seu pai. Junto de sua irmã em uma sala cheia de espíritos amaldiçoadas. Dentro dessa sala ficamos sabendo que gêmeos idênticos são um mau presságio no mundo de Jujutsu. Jujutsu Kaisen pois gêmeos idênticos são considerados a mesma pessoa. Maki está sempre treinando para se tornar mais e mais forte. Maki, sua irmã por outro lado não desejava trilhar o mesmo caminho. Eram duas pessoas iguais indo para sentidos opostos. Para que qualquer uma delas atingisse todo o seu potencial. As duas precisavam estar treinando bastante e igualmente. O que pode indicar que Maki realmente tinha a mesma restrição celestial que Toji o tempo todo. Ou seja, zero energia amaldiçoada e uma força absurda a se despertar. Mas por causa da sua conexão com Maki e sua energia amaldiçoada existente. Ela acabou em algum lugar entre um feiticeiro e Toji em termos de energia amaldiçoada. O que restringiu seu verdadeiro poder. E como você não pode receber sem dar. Ela só tem uma fração do benefício da restrição celestial. Tornando-a muito mais forte do que um feiticeiro médio. Mas ainda mais fraca do que Toji era. Isto também explica porque Maki tinha apenas uma pequena quantidade de energia amaldiçoada. E só conseguia fazer uma bala por dia. Porque ela teve que compartilhar isso com Maki já que eram gêmeas. Mas agora Maki está morta e não pode mais compartilhar a sua energia amaldiçoada com a sua irmã. Maki finalmente cortou essa marra dos gêmeos e desceu para zero de energia. E assim ela pode finalmente liberar o verdadeiro poder da sua restrição celestial. O engraçado sobre isso é que provavelmente pode significar que a restrição celestial de Toji e Maki. São como as dez sombras. Um traço hereditário vindo da família Zenin. E agora que você já entendeu o que aconteceu entre Maki e Mai. E como agora Maki tem 100% do uso do poder da restrição celestial. Podemos falar um pouco sobre os dois. Toji e Maki. Vamos argumentar o motivo do porquê realmente Maki vai alcançar o nível celestial do monstro Toji. Até o final da série de Jujutsu. Quando ela virar a chefe do clã Zenin. O primeiro passo e mais importante. Anular completamente a sua energia amaldiçoada. Como vimos com Toji e a própria Maki. Não ter energia amaldiçoada não é exatamente uma barreira para qualquer um deles. Obviamente é um caminho muito mais ardiloso e difícil. Porém nada que anos de treinamento e experiência não resolvam. Maki recentemente alcançou o primeiro passo graças a sua irmã. Em troca da vida da mesma conseguiu deixar Maki insanamente mais poderosa. Morreu com um sorriso pois sabia que Maki estaria bem. Por estar mais forte a partir daquele ponto. O segundo passo são as armas mais poderosas. Já vimos Maki utilizar a nuvem lúcida contra Hanami. Porém não dá para depender apenas de uma única arma. Atualmente a nova Dora da lâmina Dragon Bone. Maki não está utilizando a arma não faz nem mesmo alguns minutos. E já conseguiu cortar a lâmina de Ogi. O seu pai que estava com a intenção de matá-la. Se Maki praticamente amadora no uso desta arma já faz um estrago desses. Imagine quando treinar o uso dela ao nível de um mestre. Como sabemos existem espadas que anulam a energia amaldiçoada do oponente. Como no caso da lança invertida do céu. Porém recentemente descobrimos que ela foi destruída por Gojo após a sua vitória contra Toji. Porém só de saber que realmente é possível a criação de algo que anula a energia amaldiçoada por completo. Já se há uma possibilidade para jovem Zenin estar caminhando para o que no futuro chegue. Ou até mesmo supere o imbatível Toji Zenin. E o terceiro passo que Maki precisa alcançar para chegar aos pés ou superar Toji. É treinar ainda mais o seu corpo. Se tratando de força bruta e treinamento corporal Toji está no topo de toda a obra nesse requisito. Por mais que Maki esteja abaixo apenas deitador em comparação aos seus colegas. Nesse sentido ela ainda está um pouco longe de alguns oponentes que ela já veio a lutar. Como Hanami, Dagon ou Jogo. Óbvio que isto foi quando seus poderes estavam amarrados pelas correntes das gêmeas. Agora que Maki está liberta deles é difícil colocar ela em qualquer ponto. É extremamente plausível acreditar que pelo menos uma ou duas destas maldições nesse ponto Maki Zenin já superou com toda a certeza. Maki realmente está muito mais poderosa e é um fato inegável isso. Porém dele falta um pouco mais de treino, experiência e claro novas armas. Toji conseguiu aquele corpo e habilidades devido a muitos anos de treino. Maki tem toda a vida pela frente, assim esperamos. Conhecendo a futura líder do clã Zenin, sua dedicação fará ela ter um corpo e força incomparável. Que pode sim superar em um período muito mais curto o próprio assassino de feiticeiros. Um foco que vale ouro faz qualquer um mover montanhas. Com a morte de sua irmã Mai é como se a sua parte fraca sumisse por completo. Mai era uma espécie de corrente, uma âncora para o real poder de Maki que agora sim vai alcançar o nível de Toji Zenin. Não à toa o sentimento de medo causado em inimigos por ambos já parece pelo menos no mesmo nível. E é isso galera, fiquei extremamente hypado. Jujutsu Kaisen tem as melhores personagens femininas. A Maki acabou de chegar em um nível completamente absurdo. Espero que vocês tenham entendido o que aconteceu no caso das gêmeas. Como eram uma única pessoa indo para dois lados opostos. E agora a âncora, as correntes que prendiam a restrição celestial de Maki não existem mais. Desceu a zero de energia amaldiçoada. E despertou o poder que Toji Zenin tem sim. Resta agora treinar e conseguir armas novas. Quem sabe uma nova arma com uma lança invertida do céu que pode anular energia amaldiçoada. Colocaria ela em um nível completamente absurdo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like, compartilhe com seus amigos. Até o próximo, valeu por assistir. Fui.